Oi, gente! Oi, gente! Na aula de hoje, eu trouxe outro modelo de shortinho aqui para vocês, que vocês estavam pedindo bastante. É um modelo bem facinho também, ele fica bem bonito quando veste no corpo, olha, com esse detalhe aqui na lateral. Este menorzinho, gente, eu fiz como na outra aula do shortinho, a cintura fechada, em que você tem que fazer aqui para iniciar com a medida do quadril da criança, medindo esticado. Tá? Eu explico direitinho aí durante a aula. Esse menorzinho, eu fiz com 96 carreiras, e ele ficou com 52 centímetros de medida, medindo esticadinho assim. O maiorzinho, eu fiz com 108 carreiras, e ficou com 56 centímetros. Este veste aí de um a dois aninhos, dois aninhos e meio, conforme o tamanho da criança. E o maiorzinho veste até cinco anos, tá? Eu usei para os dois fio aninhos, um mesclado e um liso, e de um novelo ainda tive essa sobra de fio. Então, com menos de um novelo, vocês conseguem fazer esse trabalho. Ok, gente? Para fazer maior ou menor, eu explico direitinho durante a aula. E para iniciar, se você for fazer para uma criança específica, tira a medida do quadril da criança, começa a fazer a cintura, e mede esticando até conseguir a medida do quadril, né? Quem não tem a criança, eu deixo na descrição do vídeo, uma tabela de medidas, que são medidas aproximadas, né? Quem vai fazer aí para uma criança específica, eu aconselho tirar as medidas, porque cada criança tem um biotipo diferente, né? Então, tirando as medidas da própria criança, o trabalho fica bem certinho. Ok, gente? Então, vamos lá, apresentação do material e a nossa aula de hoje. Vou usar o fio Anne da Círculo, ele vem com 500 metros neste novelo, e é 100% algodão. O tex é 295, agulha de crochê recomendada 175. Essa cor é a 3526 Rosa Candy. Eu vou usar uma agulha de crochê de número 2. Vamos lá, então, e uma boa aula a todos vocês! Vou iniciar aqui fazendo 11 correntinhas, que é a parte da cintura do nosso shortinho. Aqui, você pode fazer no tamanho que preferir, tá? Fiz 11, a primeira eu pulo, vou na segunda, e começo a trabalhar em ponto baixo. E vou fazer um ponto baixo para cada correntinha, ficando no final da carreira com 10 pontos baixos. Chegando ao final da carreira, eu faço uma correntinha para virar, vou virar o meu trabalho, essa correntinha que eu fiz, eu pulo e vou no primeiro pontinho, e vou pegar a laçadinha de trás do meu ponto. E assim, eu vou trabalhar de agora em diante, pegando sempre a laçadinha de trás e fazendo um pontinho baixo. Estou chegando aqui ao último pontinho, no último ponto, eu pego as duas laçadinhas normal do meu ponto, tá? Eu não pego só na de trás, eu trabalho ele normal. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, a correntinha que eu fiz, eu pulo, vou no primeiro pontinho, lá na laçadinha de trás, e continuo fazendo o meu pontinho baixo. Novamente, no último pontinho, eu pego as duas laçadinhas e trabalho o meu ponto normal. E assim, eu continuo. Uma correntinha pra virar, a correntinha que eu fiz, eu pulo, vou no primeiro pontinho, lá na laçadinha de trás, e vou continuar percorrendo em ponto baixo. Somente isso. Nesse cos aqui, gente, eu vou fazer uns passa-fitas pra deixar o lugar certinho, pra depois nós passarmos o cordãozinho, tá? O meu passa-fitas, eu vou fazer a cada cinco carreiras. Faço cinco carreiras, e na carreira de número seis, eu faço um passa-fita. Então, você pode fazer a cada duas, três carreiras, conforme você preferir. Eu fiz aqui um total de cinco carreirinhas. E agora, na carreira de número seis, eu vou fazer o passa-fitas. Então, faço uma correntinha normal, viro. Vou fazer quatro pontinhos baixos, sempre pegando a laçadinha de trás, trabalhando normal. Três, quatro. Fiz quatro pontos baixos, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontinhos, vou para o próximo, e vou trabalhar mais quatro pontinhos baixos, sempre pegando a laçada de trás, tá bom, gente? Faço uma correntinha, viro o meu trabalho, e agora, vou percorrer normal, fazendo cinco carreiras, e na próxima, um passa-fita. Essa carreira, onde eu fiz as duas correntinhas, eu trabalho aqui nas duas correntinhas, um pontinho baixo. Olha, pego a laçadinha de trás, faço um, dois pontinhos baixos. E continuo, agora, completando a carreira até o final. Ó, ok, gente? E vai ficando assim, já com o lugarzinho onde nós vamos passar o cordãozinho depois. Olha, vejam, tá? E esse detalhe, você pode fazer a cada duas carreiras, a cada três, a cada quatro. Eu vou trabalhar o meu aqui a cada cinco carreiras. Ok, pessoal? E dessa maneira, então, nós vamos continuar percorrendo, até nós ficarmos com a medida do quadril da criança, que a gente tá fazendo o shortinho. E sempre medir esticando o cos, tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto pra mostrar pra vocês como nós temos que medir pra dar tudo certinho, tá? Então, vamos lá agora fazer pela medida que a gente necessita aí do quadril. E aí Já fiz aqui o tamanho que eu preciso, o meu eu fiz com 108 carreiras. Vocês fazem e depois mede esticando dessa forma e que tem a medida do quadril para o tamanho que você está fazendo. Já ficamos aqui com os passafitas, vejam. E agora, nós vamos fechar esse cos para podermos começar o short. Eu vou fechar aqui com ponto baixíssimo, pego o pontinho desse lado e o pontinho do outro lado. E faço um ponto baixíssimo, vou no próximo pontinho, pego o ponto correspondente lá de trás, e faço um ponto baixíssimo. Ok, gente? Somente isso, nós vamos fechando toda essa parte agora, para iniciar o nosso shortinho. Fechei toda a parte, viro, e o lado direito fica bem imperceptível, ó, veja. Agora, nós vamos fazer uma carreira somente em ponto baixo, um ponto baixo para cada carreirinha. Então, eu venho aqui, olha, faço um ponto baixo, vou na próxima carreira um ponto baixo, na próxima outro ponto baixo. E assim, eu vou caminhar, ficando no final da carreira, com o número de pontos baixos referente às carreiras que eu fiz. Aqui, eu fiz 108 carreiras, eu vou ficar com 108 pontos baixos. Pra quem não sabe, gente, vocês contam essa carreirinha em relevo como uma carreira, e a que está mais embaixo como outra carreira, tá? Então, a cada gominho desse de relevo, nós podemos contar duas carreiras. Duas, quatro, e assim vai, tá? A que está em relevo é uma carreira, e a que está mais embaixo é outra carreira. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, somente em ponto baixo... Essa carreira. Terminei aqui a minha carreira de pontos baixos. Agora, gente, eu vou colocar a primeira carreira pra montar o desenho do nosso shortinho, e depois eu explico pra vocês direitinho como fazer menor ou maior, tá? Então, vamos lá. Eu vou subir aqui três correntinhas. E vou fazer... Três correntinhas já equivale a um ponto alto. Eu vou fazer aqui 39 pontos altos. Um ponto alto em cada pontinho baixo. Um ponto alto em cada pontinho baixo. Completei 39 pontos altos. Agora, nós vamos fazer a parte do desenho de uma das laterais, tá? Então, aqui eu vou pular um pontinho. No próximo, eu vou fazer um leque com dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Tudo no mesmo pontinho. Ó, fizemos um lequinho. Pulo um ponto, no próximo, eu faço um ponto alto. Pulo um ponto e vou repetir o leque. Pulo um ponto, um ponto alto. Eu vou repetir essa sequência até eu ficar com quatro lequinhos. Um leque, pulo um pontinho, um ponto alto. Pulo um ponto, um leque. Pulo um ponto, um ponto alto. Tá, gente? Somente isso. E vou ficar com quatro lequinhos. Lequinhos. E três pontos altos entre eles. Agora, eu pulo um pontinho, vou para o próximo, e vou fazer novamente 39 pontos altos. Fiz aqui mais 39 pontos altos. Agora, nesses pontinhos que restam aqui, eu vou fazer exatamente igual nós fizemos deste lado, tá? O leque, sempre pulando um pontinho, o leque e o ponto alto, até ficar com quatro leques. Então, vamos lá. Exatamente igual. Pulo um pontinho e vou fazer o meu primeiro leque. Pulo um pontinho, um ponto alto. Vamos repetir dessa forma até terminar a carreira. Terminei a carreira, fiz mais quatro leques e fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E fica assim o nosso shortinho. Então, aqui, gente, vamos recapitular aí pra vocês entenderem como fazer maior ou menor. Primeira coisa é fazer a barrinha da cintura, que medida o esticado tem aí o tamanho da medida do quadril da criança que você está fazendo. Para cada desenho desse da lateral, eu uso 15 pontos. Então, 15 de um lado e 15 do outro são 30. Aí, você pega o número de carreiras que você fez, diminui os 30 do desenho, e o que sobrou, você divide por dois e coloca a metade na parte da frente e a metade na parte de trás. Eu fiz as duas partes iguais, porque eu fiz um shortinho com a parte de trás maior e eu vi que não tem essa necessidade, tá, gente? Ele fica soltinho daqui para baixo, então, não tem a necessidade. Eu fiz as duas partes iguais, frente e costas. Ok, gente? E aqui, nessas partes, sempre procure deixar número ímpar, porque nós vamos dividir, marcar o pontinho do meio e tem que ter a mesma quantidade de um lado e do outro. E esse pontinho do meio é pra fazer os aumentos, então, é bom que seja número ímpar. Ok, pessoal? Então, qualquer quantidade de carreira que vocês fizerem, vocês diminuem os 30, que é do desenho da lateral, que vocês vão precisar de 30 pontinhos, 15 pra cada lado. O que sobrou, divide por dois, coloca a frente e coloca a costas, sendo que frente e costas sempre um número ímpar. Ok, pessoal? Então, vamos lá, continuar agora o nosso trabalho. Aqui, o que eu fiz? Eu tenho 39 pontos. Eu marquei o ponto do meio e fiquei com 19 pontos pra cada lado, tá? Contei aqui 19 pontos. No ponto de número 20, que é o ponto do meio, eu coloquei o marcador e aqui também eu fiquei com 19 pontos. Então, vamos iniciar agora a nossa carreira. Esse primeiro pontinho, antes do leque, eu vou trabalhar ele sempre em relevo. E o último aqui também, antes do leque, em relevo, tá? Então, eu fechei aqui com ponto baixíssimo, eu já passo a minha agulha atrás do pontinho. Faço um ponto baixo, subo duas correntinhas, já fiz o meu primeiro ponto em relevo. E agora, eu só vou acompanhar ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar aonde eu coloquei o meu marcador. Cheguei ao ponto do marcador, eu retiro. E nesse pontinho, eu vou fazer três pontos altos, tudo no mesmo pontinho. Fiz três pontos altos, venho aqui e marco o pontinho do meio dos três. E agora, continuo trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até nós chegarmos lá no desenho. Cheguei aqui ao último ponto alto, olha, antes do meu leque, esse ponto eu trabalho em relevo. Tá? Então, aqui, olha, o primeiro e o último sempre em relevo. Agora, eu vou para dentro do meu leque, vou repetir o leque, fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. No ponto alto, eu trabalho em relevo. E assim, nós vamos repetir leque dentro de leque e no ponto alto em relevo, até chegar novamente aqui nos pontos altos. Vejam, terminei os leques e cheguei novamente aqui nos pontos altos. O primeiro ponto alto, eu vou trabalhar em relevo. Agora, vou fazer ponto alto sobre ponto alto, até chegar no aumento. Cheguei aqui novamente ao marcador e vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Retiro o marcador e nesse pontinho eu vou fazer três pontos altos. Aqui é o nosso aumento. Pego o meu marcador e coloco aqui no pontinho do meio dos três pontos. Porque sempre que eu chegar aqui, eu sei que eu tenho que fazer o meu aumento. E agora, continuo trabalhando em ponto alto. Vim percorrendo em ponto alto, cheguei aqui no último pontinho, esse último pontinho, eu trabalho em relevo pela frente. E agora, vou repetir o que eu fiz do outro lado, leque dentro de leque. No ponto alto, eu também trabalho em relevo pela frente. E assim, vamos terminar a nossa carreira. Chegando aqui ao final da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo. O primeiro pontinho é em relevo. Então, aqui sempre eu vou começar dessa maneira. Eu passo a agulha atrás do pontinho, faço um ponto baixo e subo duas correntinhas. Já fiz o meu primeiro ponto em relevo. Agora, eu vou fazer ponto alto sobre ponto alto até eu chegar ao marcador. Cheguei novamente ao marcador e vou repetir da mesma maneira. Eu retiro o meu marcador e nesse pontinho eu vou fazer três pontos altos. Coloco o meu marcador aqui no pontinho do meio dos três, que é onde eu vou fazer o meu aumento na próxima carreira. E agora, vou acompanhar os pontos. Daqui para frente, nós só vamos acompanhar os pontos agora. E vamos repetir isso até chegar à medida do gancho que a gente precisa, conforme o tamanho que nós estamos fazendo, tá? Então, aqui é ponto alto sobre ponto alto. Onde eu tenho ponto relevo, eu acompanho, né? Começo sempre com o meu ponto relevo. Quando chega ao marcador, eu faço sempre três pontos altos e marco o pontinho do meio. Aqui no desenho é leque dentro de leque, ponto relevo em cima de ponto relevo. Ok, gente? Eu vou adiantar o meu aqui e venho mostrar pra vocês exatamente quantas carreiras eu fiz e a medida que ele ficou. Agora, é só acompanhar os pontos e quando chegar ao marcador, fazer os aumentos. Então, vamos lá. Olha, gente, eu já atingi aqui a medida que eu preciso. Eu fiz por 13 carreiras, tá? E medidos desde aqui de cima até embaixo, deu 17 centímetros. 17 centímetros e meio. Entre 17 e 18 centímetros está um bom tamanho, tá? E aqui, onde nós encerramos a carreira, é a parte que eu vou deixar a parte de trás do meu trabalho. Que aqui foi sempre onde eu comecei o ponto relevo. Essa vai ser a parte de trás. Então, agora, eu vou fazer mais uma carreira somente nessa parte de trás do shortinho. Pra ficar um pouquinho mais folgadinho aqui atrás, tá? Somente uma carreira a mais e fazendo também aumento. Então, eu vou começar aqui neste ponto relevo, normalmente, onde eu fechei a minha carreira. E vou continuar percorrendo em ponto alto, normal, do mesmo jeito. Quando chegar aqui no aumento, eu faço um aumento nesta carreira. Faço, normalmente, o meu aumento e termino aqui neste primeiro ponto relevo, tá? Então, mais uma carreira com aumento de ponto relevo até ponto relevo. Aqui na parte de trás do meu trabalho. Vamos lá, então. Olha, gente, então, aqui na parte de trás, eu fiz uma carreira a mais. Comecei no ponto relevo, percorri em ponto alto. Quando chegou aqui, eu fiz o meu aumento, ponto alto, terminei no ponto relevo e cortei o meu fio. Agora, nós vamos fazer o entre pernas. Aqui é a parte de trás do meu shortinho, onde eu fiz uma carreira a mais. Eu vou virar e vou começar aqui agora, na parte da frente, trabalhar o entre pernas, tá? Então, vamos lá. Eu venho aqui, olha, no pontinho onde estava o marcador, coloco o meu fio. Aqui, eu vou fazer três correntinhas, volto no mesmo ponto e faço um ponto alto. Subo três correntinhas, laçada na agulha, venho aqui no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas, um ponto alto. Novamente, três correntinhas, volto no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas, um ponto alto. Fizemos três, vamos fazer mais uma. Três correntinhas, volto no pezinho do ponto, pego as duas laçadinhas, um ponto alto. Fizemos aqui, quatro argolinhas no entre pernas. Agora, o que eu faço? Eu venho aqui do outro lado, no pontinho onde está o marcador, e vou prender com um ponto baixo. E corto o meu fio novamente. Cortei o fio, comecei na parte da frente, e arrematei aqui na parte de trás. Agora, eu vou iniciar aqui neste pontinho onde eu sempre comecei a minha carreira, na parte de trás. Tá? Normalmente, eu vou trabalhar. Aqui é o ponto relevo, eu já passo a minha agulha atrás do ponto, e vou subir as três correntinhas. Que é o meu primeiro ponto em relevo. E aqui, gente, eu só vou acompanhar ponto alto sobre ponto alto, até eu chegar aqui nas argolinhas, tá? Ponto alto, somente acompanhando os pontos. Vim aqui acompanhando, então, os pontos altos, e cheguei nas argolinhas. Dentro de cada argolinha, eu vou trabalhar três pontos altos. Faço três pontos altos aqui na primeira argolinha, vou para a próxima argolinha, vou repetir. Tenho aqui agora a última argolinha, onde eu vou fazer três pontos altos dentro dela. E o que eu vou fazer agora é acompanhar os pontos até encerrar a minha carreira. Então, aqui eu tenho os pontos altos, eu começo a acompanhar ponto alto sobre ponto alto, normalmente. Observem que nós estamos trabalhando aqui em uma perninha. Vou acompanhar os pontos altos. Quando chegar aqui, eu acompanho meu desenho normalmente, fecho a carreira aqui no ponto relevo. E vou fazer mais uma carreira só acompanhando os pontos. Então, eu termino essa e faço mais uma, tá? Quando eu chegar aqui, é ponto alto sobre ponto alto nas argolinhas. Só acompanhando o ponto. Vamos terminar essa carreira e vamos fazer mais uma. Fiz aqui as duas carreiras, então, somente acompanhando os pontos. Fechei com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer uma carreirinha de ponto rede. Eu subo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço. Pulo um ponto, vou para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. E assim, vamos dar toda a volta na perninha, trabalhando somente o pontinho rede. Quando chegar aqui no desenho, eu venho mostrar pra vocês como nós vamos fazer. Vim percorrendo em pontinho rede, cheguei aqui no desenho. Aqui, nós vamos trabalhar normalmente, sempre fazendo uma correntinha. Pulo um ponto do desenho, vou para o próximo, um ponto alto. Uma correntinha, aqui eu tenho duas correntinhas. Quando cair nessas duas correntinhas, eu vou pular as duas e vou para o ponto alto, tá? Aí, dá uma leve ajustadinha aqui na perninha. Faço uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto, um ponto alto. Uma correntinha, pulo aqui as correntinhas, no próximo, um ponto alto. E vamos caminhar assim até encerrar a carreira. Chegando aqui ao final da carreira, fiz uma correntinha e vou fechar na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, essa carreira, nós vamos fazer somente em ponto alto. Subo três correntinhas, meu primeiro ponto alto, dentro do espaço, um ponto alto, no ponto alto, outro ponto alto. E assim, vamos dar toda a volta na nossa perninha. Cheguei ao final da carreira, fechei com um ponto baixíssimo e vou repetir agora a carreirinha do ponto rede. Subindo três correntinhas, que é o meu primeiro ponto alto, mais uma de espaço, pulo um ponto, no próximo, um ponto alto. Aqui, gente, o comprimento da perninha, vocês podem decidir como quer fazer, tá? Se quer mais curtinho, mais comprida a perninha. Pra fazer o acabamento, nós vamos parar na carreira do ponto rede. Então, eu posso ir repetindo essa carreira de ponto alto e ponto rede. Mais uma vez, parar na carreira do ponto rede, ela fica mais compridinha. Se quer mais curtinho, pode fazer essa carreira de ponto rede. E depois, já fazer o biquinho de acabamento que eu vou explicar, tá? Então, vamos lá. Terminei a carreirinha de ponto rede, eu já vou fazer o acabamento da minha perninha. Então, eu entro dentro do espaço, faço um ponto baixo, subo três correntinhas. Volto no mesmo espaço e faço três pontos altos. Agora, eu pulo um quadradinho, vou para o próximo e vou repetir. Um ponto baixo, três correntinhas, no mesmo espaço, três pontos altos. E assim, nós vamos repetir em toda a volta da perninha. E assim, nós vamos repetir em toda a volta da perninha. E assim, nós vamos repetir em toda a volta da perninha. Agora, gente, o que eu vou fazer é a outra perninha, exatamente igual tudo que eu fiz nessa. Então, eu vou começar aqui, olha, na parte de trás. Vocês podem começar aqui dentro das argolinhas, aonde vocês preferirem, né? E vou percorrer agora, acompanhando os pontos. Ponto alto sobre ponto alto, no desenho eu acompanho o desenho, igual eu fiz lá na outra perninha. Esses fiozinhos, gente, vocês já vão prendendo junto, porque depois facilita o arremate, né? Olha, gente, então, vamos lá. Eu vim aqui na parte de trás, coloquei o meu fio aqui e comecei a trabalhar em ponto alto, né? Eu estou deixando sempre início e final de carreira, sempre aqui na parte de trás, tá, gente? Então, eu vou fazer a primeira carreira igual eu fiz do outro, na outra perninha. Percorri ponto alto, aqui eu acompanhei o desenho em ponto alto, e agora, chegamos nas argolinhas. E o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei na outra perninha. Entro dentro da argolinha, e aqui eu faço três pontos altos. Vou para a próxima argolinha, três pontos altos. Observem que nós estamos trabalhando em espelho. Estamos fazendo da mesma forma que nós fizemos do outro lado, olha. Três pontos altos dentro de cada argolinha. Eu quis fazer a colocação da primeira carreira com vocês, gente, pra não ficar dúvida nenhuma, tá? É exatamente igual a outra perninha, mas, às vezes, alguém tem alguma dúvida. Então, assim, já fica mais fácil. Olha, vejam. Fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. E assim, gente, a primeira carreira da nossa perninha já está colocada. O que nós vamos fazer agora? Exatamente igual do outro lado. Eu vou repetir mais uma vez, acompanhando os pontos. Depois, eu faço a carreirinha do ponto rede, do ponto alto, do ponto rede e do biquinho. Ok, pessoal? Exatamente igual desse lado. Eu só quis colocar a primeira carreira com vocês, pra não ficar nenhuma dúvida. Então, vamos lá, terminar a outra perninha agora. Terminei as duas perninhas, fiz o meu cordãozinho e ficou assim o nosso shortinho. Esse cordãozinho, gente, vocês podem fazer aí da maneira que está acostumada, né? Eu fiz o meu, aquele que eu uso dois fiozinhos, que eu já mostrei em várias aulas pra vocês como faz, né? Quem não viu ainda, clica aqui nesse link onde eu estou apontando, que no final dessa aula do shorts, eu ensino direitinho como faz esse cordãozinho. Ok? E ele ficou assim. Por hoje, nossa aulinha fica por aqui. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula. Obrigado.